Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo esperto aí? Já levantaram, né? Estou esperando, né? Bom, a aula de hoje, continuidade, continuação da correção dos exercícios, a página 254. Legal! Então, nós viemos que calculando a área, calculando o comprimento, ora achando o valor do raio, né? Tudo isso utilizando as fórmulas, tanto do cálculo de área, como do comprimento da circunferência. Legal! Aí nós paramos no exercício 2. Aí, pergunta-lhe, ó, quanto mede o raio de um círculo cuja área mede aproximadamente 50,24 cm²? Então, vamos lá, vamos voltar nessa pergunta. Quanto mede o raio? Então, ele quer saber o quê? O raio, cuja área mede aproximadamente 50,24 cm². Então, ele já fornece pra gente a área, tá? Então, vamos pegar aqui a fórmula de cálculo de área, tá? Então, área igual a π vezes o raio quadrado, e só substituir os valores. No lugar do A, que é o área, vou colocar 50,24, que é igual a 3,14, o valor do π, vezes quem? O raio ao quadrado, que é o que ele quer descobrir, ó. Então, esse 3,14, ele vai descer, dividindo 50,24, então vai ficar R² é igual a 16. O que vai acontecer com esse 2 aqui, ó, esse expoente 2 aqui, sempre que ele aparecer, ele vai se transformar numa raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó, R é igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, qual é o valor do meu raio? 4. Acabou o exercício. Legal, né? Facinho, né? Pra vocês. Bom, 3. Uma circunferência média. Olha, já começa com a palavra circunferência, né? Então, isso já faz a gente lembrar da fórmula da circunferência. Mede 314 centímetros de comprimento. Qual é a medida da área? Ixi, qual é a medida da área? Ele começou com circunferência, igual tá perguntando da área. Qual a medida da área do círculo limitado por essa circunferência? Tá? Se ele tá perguntando a área, pra mim calcular a área, nós vamos precisar de quem? Do raio. Não sei o valor da área. Então, nós vamos usar o quê? A fórmula do comprimento da circunferência, pra descobrir o valor de quem? Do r. Então, olha só. Ele já tá dando pra gente o comprimento. Que é o c. Então, vai ficar o quê? 314. Aí é só substituir. No lugar do c, você coloca 314, que é igual a 2 vezes o valor de pi, que é 3,14 vezes o r. Saindo daqui, vamos subir. Olha só. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Então, o 6,28, ele vai descer, dividindo o 314, fazendo essa divisão aqui. O r, meu, vai ser o quê? 50 centímetros. Então, o raio que nós precisamos pra calcular a área que ele tá perguntando, é de 50 centímetros. Agora, você pega a fórmula da área. Pi vezes raio ao quadrado, no lugar do r aqui, você coloca 50, tá? 50 ao quadrado dá 2.500. Vezes 3,14. Então, a área é igual a 7.850 centímetros quadrados. Fácil, né? Esses exercícios, né? Legal, né? Igual que eu falei pra vocês. Ele fica o quê? Ele começa a brincar com as situações. Então, ora, ele me dá um valor, mas não dá o outro. Ora, ele pede o outro, mas é de uma outra forma, né? Então, um acaba ajudando o outro. Olha só. Tanto é verdade que, nesse exercício, ele pediu o cálculo da área, tá? Só que, pra chegar na área, nós temos que descobrir quem? O valor do raio. Porque, se é um raio, eu não consigo calcular a área. E usamos a fórmula do comprimento da circunferência para descobrir o valor do r, né? Que, nesse caso, é de 50. Legal. Gostei desse exercício. Bom, exercício 4. Determine a medida do raio de uma praça circular que tem 9.420 metros de comprimento, tá? Esses exercícios aqui, como eu havia comentado com vocês, o plantão de dúvidas, né? Aquela sequência que eu montei, eu tirei daqui, tá? Só fui trocando os valores. Legal. Então, voltando aqui, ó. Determine a medida do raio de uma praça circular, né? Que tem 9.420 metros de comprimento. Então, quando se fala em comprimento, a fórmula do comprimento, né? Da circunferência. Então, C é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, ele já tá dando pra gente aqui quem? O comprimento. Então, qual que é a fórmula? Cadê você? C é igual a 2 vezes o π vezes o R. Nós já temos o valor de C. 9.420. Que é igual a 2 vezes 3,14. Vezes quem? O R. Então, o raio vai ser igual a 9.420 dividido por 6,28. Fazendo essa divisão, o meu raio é igual a 1.500 metros. É isso que ele tá pedindo? Determine a medida do raio de uma praça. 1.500 metros. Esse é o valor do nosso raio, tá? Apenas substituindo aqui, ó, os valores. Legal. Na sequência, eu já vou pegar uma aqui, ó, da tarefa. Só que esse da tarefa, a gente meio que fez... Então, nós fizemos juntos, né? Lá no plantão de dúvidas. Então, tarefa, exercício 1, página 255. Até comentei com vocês sobre uma moeda de R$1,00, né? Eu sempre pego ela como exemplo, como referência. Eu poderia também, ó, pegar minha aliança, tá? Ah, eu quero medir a coroa circular dela. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que medir a distância de um ponto ao outro, que eu vou achar o quê? Diâmetro. Se eu achar o diâmetro, a metade dele vai ser o quê? Meu raio, tá? Aí eu vou conseguir calcular o quê? Calcular a área ou também calcular quem? O comprimento, né? Dessa circunferência aqui, né? Legal. Bom, só que aí no exemplo aqui, ele dá um exemplo aqui de uma coroa muito semelhante aqui, ó. Eu gosto sempre de relacionar ela a uma moedinha de R$1,00. Por quê? Porque ele me dá dois raios. Tanto o maior quanto o central, né? Quanto o menor. Eu mostrei pra vocês que vocês tinham duas formas de calcular isso, tá? Eu vou resolver ela aqui pelo método comum, tá? Como? Primeiro, vou calcular a área 1, né? E a área 2, que ele me dá um raio, né? Um raio da área maior, eu coloquei aqui como R maiúsculo, e o R minúsculo da minha área menor. Legal. Então, ó, área 1, pi vezes raio ao quadrado. Então vai ficar 3,14 vezes 10. 10 é o quê? O valor do meu raio maior. 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado dá 100, vezes 3,14, vai dar 314 metros quadrados. Então, ó, área 1, esse 314, é referente a essa área aqui, ó. A área maior. Agora eu vou calcular quem? A área menor. Mesma coisa, pi vezes raio ao quadrado, 3,14 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, vezes 3,14, 28,26 metros quadrados. Ele quer saber o quê? A diferença. Essa é a mesma pergunta? Determine a área da região em destaque, né? Ah, ele quer saber a área da região em destaque. Então, o que a gente faz agora? Área 1 menos a área 2. Então vai ficar 285,74 metros quadrados. Tá? Deu certo? Bateu com a sua resposta aí? Legal! Muito bem! É isso que eu gosto. Desculpa. Bom, iremos parar por aqui, tá? Próxima aula vou dar sequência, mas vai fazendo aí e depois você só vai conferindo comigo aqui. Vamos ver o que vem pela frente aqui. Olha, vocês têm aí mais dois exercícios no estilo. Esse exercício 3, que eu havia comentado, calcule a área aproximada da parte colorida da figura a seguir, considerando o raio igual a 3. Beleza! Então, ele está me dando o que? Um quadrado com o furo no meio, né? Só que, como ele está me dando já o raio, então ficou fácil. Você vai calcular a área desse círculo, né? E depois vai calcular a área de quem? Do quadrado. Como você calcula a área de um quadrado? Um lado vezes o outro. Aí você vai fazer o quê? Um menos o outro no final. A área do quadrado menos a área do círculo. E você vai achar a área que ele está perguntando aqui, né? Da parte colorida. Legal! Gostei desse exercício. Depois vocês vão ter o exercício 4 pela frente aí. E aí vem o maxi desafio. Tá? Legal! Muito bem! Depois eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês poderem ir praticando além desses exercícios da apostila. Legal? Valeu! Duvidas? Vai mandando! Até a próxima aula! Tchau, gente! Até mais!